É muito importante que você tenha network, que você tenha essas pessoas que querem o mesmo propósito que você. Network é quando você se conecta com pessoas que querem o mesmo propósito que você. Elas querem as mesmas coisas que você. Então vocês se dão as mãos e vocês vão. Quando você faz tudo sozinho, você pode ficar milionário? Você pode chegar no teu objetivo sozinho? Sim, você pode. Só que isso pode demorar muito tempo. Quando você faz network, quando você se conecta com pessoas que querem o mesmo propósito com você. Você tem mais força. As energias elas se conectam e você consegue ir muito mais rápido do que você imagina. Quando você faz network, você se potencializa. E aquele teu objetivo que parecia estar muito longe, ele já está aqui na tua frente. E é só você agarrar ele e abraçar. Sabe? Agarrar com alguns dentes. É muito importante que você faça network. Todos os milionários, bilionários, essas pessoas de sucesso, elas fazem network. Então está na hora de você se conectar com pessoas que querem o mesmo objetivo que você. E as outras pessoas que não querem o mesmo que você. Elas vão acabar te deixando, sabe? Elas vão deixar você ir além. Porque você vai estar muito mais à frente do que elas. Tá bom? Pensa nisso. E veja as amizades que você tem do seu lado. Faça network. Se conecte com pessoas que querem o mesmo objetivo que você. e peça isso. Tchau. Tchau.